A partir de agora as principais informações do estado para você e olha nós mostramos aqui no SBT News de ontem como a população de Florianópolis não tem cumprido a rigor as normas de controle da pandemia e a prefeitura tem estudos que apontam o crescimento dos números de casos a prefeitura anunciou as novas medidas preventivas e nós ouvimos empresários que estão entre os mais impactados nesse momento veja só além das cadeiras os empresários do ramo de bar e restaurantes também estão de pernas para o ar controlar os impactos financeiros por conta das restrições durante a pandemia tem sido um desafio nesse restaurante as refeições de almoço caíram de 150 antes da covid para 50 o número de funcionários também precisou ser reduzido pela metade com as novas medidas mais cortes serão feitos infelizmente vou ter que me desfazer de funcionário, estoque, tem tudo isso se a gente não tiver alguma ajuda concreta muitos vão falir, muitos vão falir nas padarias situação semelhante, a partir de amanhã nada de cafezinho ou lanche as novas restrições só permitem a compra no balcão no ramo há 15 anos, César questiona a diferença no tratamento entre os setores e a falta de diálogo do poder público com os empresários bares e lanchonetes estão liberados, padaria, toda padaria hoje não é só padaria não permitir de um dia para o outro que esses três segmentos atuem conjuntamente eu acho que isso aí é uma coisa muito difícil, muito complicada para se entender em uma semana, Florianópolis registrou mais de 100 novos casos o que fez a prefeitura endurecer o controle da pandemia entre as novas restrições, o fechamento de centros comerciais, galerias de lojas e shopping centers que reabriram há cerca de dois meses, cumprindo todas as medidas da vigilância sanitária o decreto passa a valer a partir de amanhã, contrariando o anseio dos empresários nesta tarde eles se reuniram em protesto, justamente para pedir a revisão desse novo decreto da prefeitura Patrícia tem loja há 20 anos no centro comercial e não sabe como vai manter os funcionários e pagar as contas se tiver que fechar novamente são 12 famílias, são 12 funcionárias que estão tremendo que estão vivendo momentos de angústia por insegurança que vão perder o emprego que sabem que lá fora está muito difícil também nós não passamos nenhum risco a mais do que o mercado público ou que a rua ou que qualquer comércio que seja aqui no início da pandemia, essa loja dentro de um shopping ficou 35 dias fechada se adaptou ao delivery com a nova determinação, o empresário já se programa para esse novo normal então é tentar fazer das tripas coração nós estamos com trabalho de delivery nós vamos fazer entregas recebendo pedidos pelo WhatsApp e vamos fazer entrega e levar até a casa do nosso cliente nós tínhamos 4 funcionários estamos apenas com um eu estou entrando em campo e fazendo a parte de piso de vendas que desde 2016 eu não fazia mas é o que a gente tem que fazer para manter o negócio aberto a prefeitura afirma que as medidas são necessárias para conter uma nova onda de contaminação nós analisamos especialmente o fator de transmissão tem municípios que podem passar a ter em uma ou duas semanas mais de 100 casos por dia 100 casos por dia significa 20 pessoas que vão para hospitais e 4 que vão ficar em UTI isso significa que em poucos dias nós vamos chegar ao colapso eu prefiro me antecipar, ser criticado por muitos agora mas ter a garantia que nós não vamos ter uma disparada de novos casos um colapso no sistema de saúde e uma fila de pessoas para serem enterradas e nós vamos ter a garantia que 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 nós vamos ter